Para a Nova Hermes 2022, temos expectativas bastante elevadas. Em primeiro lugar, porque durante muito tempo não houve feiras devido à pandemia mundial e, portanto, estamos a retomar esta atividade e logo uma feira desta importância. Em segundo lugar, porque enquanto empresa nós temos crescido bastante e estamos hoje no ponto ideal para poder mostrar esta tecnologia ao mundo a partir desta feira. E em terceiro lugar, porque Portugal é o país parceiro e nós temos visto o que tem sido possível fazer-se com os países parceiros anteriores, das versões, das edições anteriores onde nós tivemos na Nova Hermes. E, portanto, achamos que vai ser um ótimo palco de promoção e que vamos conseguir tirar a partida, então, dessa visibilidade extra que nos vai dar esta presença nesta feira. Eu recomendaria a participação de outras empresas da Nova Hermes, sem dúvida, sobretudo as que estão no contexto tecnológico ligado a meios industriais. Portanto, eu penso que é aqui que a feira da Nova Hermes é, efetivamente, muito forte. E, sobretudo, para aquelas que estão num estado de grande crescimento ou de grande perspectiva de maturidade, porque é um mercado, obviamente, muito exigente e muito competitivo, mas que, estando lá na altura certa, dará, com certeza, muitos frutos a quem fizer esse investimento.